Olá pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala o Rafael e bem-vindo a mais um episódio de Sérgio Ballet. Hoje vamos continuar a nossa aventura aqui no... Não vou fazer o treinandrão, não. Vamos ver o treinandrão de amanhã. Vamos ver se está. Nem do seu arado. Então, isso é um dos... Não, nem o Dino vai ter doido, tá? Tudo doido, né? Eu acho que eu vou conseguir bastante... Bastante luta nessa fazendinha aí. Eu acho que... Já está só. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti 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 Gatinha, gatinha, fudo ferida em casa. Não, não tem que ficar a minha pele. Gatinha, gatinha. Vou fazer doações e também abrir de ouro, tá bom. Estou fazendo pegar ouro. Ah, tem pouco para o Prefeito Lewis. Um para o trigo será um... Ih, rapaz, não tem trigo. Ah, aqui é a cara de outra pessoa. Prefeito Lewis, todas as coisas. E você? Não sei. Ah, aqui não tinha. Nossa, eu não tinha a sua atenção de descrito. Eu acho que eu vou ficar devendo para o... Não tinha missão, mas vai ter um... O Will, né? O Will, né? O Will, que eu vou passar. O Will, que eu vou passar. O Will. Ele fica assim, coisa para mim. Ah! Essa voa bem escorregadinha. Olha só. E outra coisa. O que foi esse coneiro, não é? Ah, acho que sim. Vamos ver se ligado. Ah, melóis! Ótimo! Vamos liberar espaço ali. Liberar um espacinho. Ok, vamos... Processar geodo. Vamos fazer aqui um processamento de geodo. Esse aí parece um cristal fantasma. Uau, essa é boa. Minério de iridio. Ouro. Calcário. Pedra. Narcótica. Coita. Espero que tenha... Sobre espaço. Calcita. 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 Ok, não tem espaço. Calcita. Calcita. Policídio. Calcita. 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 ... Vamos lá, de novo aqui, eu acho que temos... ... ... ... ... ... ... ... Guante, 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 guante Ei, minério de ingestir, minério de salvo, eu não vou ver se Minério de ingestir, minério de salvo, eu não vou ver se Boa, boa Nossa, eu não vou ver se Ah, não Rapaz, só uma recompensa aqui Ficou 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 o 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